E aí galerinha, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, mano E só vamos aí, mano, hoje eu vou analisar um... Um cara que joga muito bem, mano, Safari É um gringo Acho que ele é IP de Pro, se eu não me engano Mano, eu vou analisar ele aqui Como assim Igor, você vai analisar ele? Vamos ver como é que ele joga, a noção, a mira E vou passar umas dicas aqui pra vocês, beleza? Dicas muito importantes Então, deixa eu botar a qualidade aqui boa Já tá Se eu não me engano, ele é IP de Pro Mano, fica em um vídeo até o final, velho O vídeo vai ficar top demais, mano Tá aqui na A, com a MR Deu uns tirinhos, mano O amigo dele matou Já fez bem, tá jogando bem recuado Não tá jogando agressivo, não Se você não estiver ouvindo a música Eu vou botar a música de fundo Tipo... Na edição Tá, deu uma ruxadinha Só tem um lá Encontrou o cara Encontrou o cara Mano, o que que ele fez? Ele foi abrindo o pixel devagarzinho, ó Olha como é que ele abre o pixel Isso é muito importante, cara Muito importante Ó, ele viu o cara, varou Eu consegui matar Normal Eu vi o cara, que eu vou parar e matou Consegui matar mais um Prefarei saber que tinha mais Ele atira muito rápido É muito importante, cara Você já tinha certeza de tudo feito No meu canal Eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo De como você não passa as possibilidades Aí não deu Porque o cara tava nas costas dele Basicamente Mas é muito importante Você abrir os pixels certinho Não ter a sense Boa Consegui matar um Consegui matar dois Bem rápido A sense dele Dá pra andar um 90 graus de boa Até mais Aí tem esse Aquela gigante Ó, abrindo Ó, como é que ele abre o pixel Já vou pulando agora É bem complicado Se eu fazer isso Porque você pode tomar muito tiro Antes E o tiro espalha demais Vai começar a ver o M4 Tá jogando muito bem, velho E tá jogando muito bem E tá jogando contra a cara Bom demais Tipo Você é louco E aí ele é perde para a mana Eu liviu que o cara tá com a band E o meu amigo ele tava doado Ele foi Eu liviu que ele ia pegar a cara de lado Talvez se não tá bem Mas ele foi Minha sorte Nossa Senhora que é outra Você tem noção certinha da mira Mano Mano Noção você tem com o tempo Velho Ó Nossa Que cegara Noção você tem com o tempo Mano Salvar mano Eu tô jogando experiência Jogando aí Eu tô jogando no máximo Melhorar Nunca desista mano E já deixa o fightzão aí Se inscreve Se tá vendo o vídeo até agora Tá aí Ele contra Ele é amigo dele Contra outros Foto cara Eu tento Nosso amigo dele morreu Mas aceito muito tirar Olha Tá dando um dos três Ó Tá fazendo o cara errar o tiro Mano Ó O cara errou um monte de tiro ele recuou os três de um tiro esse novo ele estava estava cravado nele foi uma tocar mas não é que eu eu vou deixar o canal dele aí também mano é claro que é o crédito cara mano olha que ele abre cada pixel mano isso é muito importante a conselha vocês verem jogado assim de próprio os caras que jogam bem passar e pegar isso para vocês cara é muito importante você não é só uma noção de você falta aí com três caras para ver ela vai ligar o vídeo devagarinho olhando para todos os passos um cara ele ouviu matou é uma galerinha que escutou atirou e se mataram e vazou velho eu não preciso se arriscar tudo isso não precisa ruxar toda hora mano e ele sabe entrar os dois caras matou o primeiro que ruxou nele nem precisou ruxar nele mas ele sabe que tava lá fiz a pressa fiz a banho pra tirar o cara de lá e ele ruxou não é como é que ele abre devagarinho eu dei um estreito mano que o estreito dele foi muito importante velho que o cara errou o tiro o primeiro tiro nele ele teve a chance de matar o cara o cara ruxou igual a bobo teu amor mano no jogo vocês não precisam ruxar toda hora mas tipo vocês tem que ir pro time tem que trabalhar gramado trabalhar tudo ó viu os caras ruxo tá puxando igual maluco porque tinha que ficar no time e e não tomando velho então tomando agora ele tá ruxando um pouco né nossa o cara tá cravadão ele tinha que dar um estreito ali mano mas ele não tinha muito o que fazer bateria fraca os caras só reclamando no chat lá tá tudo em inglês mas eu não entendi mais ou menos ele joga uma recueta você pode ver que ele joga uma recueta ele joga um recueta e ele joga um recueta e ele joga um recueta chato que é um lixano não né ele joga muito bem ele ele joga muito bem ele ele ouvi o cara pra matar mano o fone é extremamente importante cara ele joga sem fone tá praticamente sei lá tá aqui tudo agora por exemplo como o spec off eu acho sei lá minuciou os caras velho peraí ele não mostrou os cara do próprio time dele agora não entendi muito bem não mas mas o cara tava off eu acho tava esticar assim que padrão mas esse aí foi o vídeo mano se vocês gostaram se inscreve no canal pra eu postar mais vídeos e é isso mano uma coisa importante tem um posicionamento de mira mano você tem o posicionamento certo da mira do inimigo mano treina bastante nem isso é bem óbvio e então passou a patente ao máximo mano tipo pra mestre ou diamante 3 e entendeu e é isso mano é isso foi o vídeo tamo junto aí quem quem assistiu até agora e valeu aí hein tamo junto passa no carro safari lá é nóis e é aí e Tchau, tchau.